Como saber se minha luneta está quebrada ou não? Veja o agrupamento que ela fez aqui em cima da Nitro 800. Mirando aqui, olha como é que foi. Agora, vamos tirá-la daqui. Tiramos da Nitro Advance 800 e colocamos ela na Hudson Flash 101. Mesmo jeito, o molde trocado, que o pessoal ficou falando. Já acho que foi por causa do molde. Vamos ver. Cara, eu só fiz tirar e coloquei aqui. Bora ver se está quebrada ou não. E rapaziada e moçada do canal, vamos ver se está esculhambada ou não. Vocês estão vindo o alvo aqui, estou usando o mesmo alvo, a mesma distância, estou no mesmo lugar, entendeu? Então não tem nem como ser diferente. Essa luneta, o pessoal ficou falando do molde, vamos ver. Tirei da Nitro Advance, botei aqui. Vou usar o rifle Titan, o da rifle Titan 6.35, porque o nosso monstrão é 6.35. Primeira vez que eu estou atirando com essa carabina, né? Ela está guardadinha, está cheia, tá bom? E vamos ver. Vou usar o bloco de monotiro, porque o magazine não vai caber aqui por causa da altura, tá bom? Mirando no mesmo lugar, lá no pontinho branco. Bora ver. Trava de segurança. Trava de segurança. Foi em cima? Parece que foi em cima. Deixa eu ver outro aqui. Vou dar cinco disparos lá no meio. Olha. Dois disparos foram no rumo. Bora ver o terceiro. No rumo também. Rapaz, parece que não quebrou não. Engraçado você tirar do ruim e botar e está a mesma coisa. Está puxando um pouquinho para a esquerda, né? Se eu pegasse, virasse aqui, ela ia dar no meio. Está bom? Do jeito que está aqui, mas isso aqui é um agrupamento. Se está agrupamento, a gente não mexe na luneta. Está bom? Bora mais um. Está indo. Pode ser que eu também esteja puxando para a esquerda, né? Pode ser isso também. Bora mais um. Está vendo? Ele começou... Está puxando mais para a esquerda e está começando a cair, né? Pode ser que a torre não esteja 100% no lugar. Deixa eu ver aqui. Ixi Maria. Já foi lá. Já foi lá do outro lado. O que é isso? Espera aí. Deixa eu dar mais. Pode ter sido imperfeição no chumbo. Isso aí, gente, é o chumbo doidão. Às vezes a sainha dele tem uma rebarba. Bora ver o último aqui. Eu vou botar em cima daquele que foi sozinho. Viu? Está puxando todo mundo. Vou fazer uma coisa aqui, gente. Isso aqui a gente não faz não, tá bom? É agrupamento. Está indo todo mundo muito para a esquerda, né? Esquerda. Eu vou dar um... É? Vou dar uma puxadinha aqui para a direita. Só uma puxadinha. Lembrando que a partir de agora o agrupamento acabou, tá bom? Aqui eu já estou tentando regular a luneta. Eu vou colocar em cima daquele que está só. Ou em cima. Bora botar mais outro. Em cima daquele que está só. É. Luneira está boa. Tiramos daqui, tá bom? Vou mostrar para vocês. Uma distância mais ou menos de uns... 35... Uns 38 metros, mais ou menos. Ai, 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 ai. Cara, uma pancada que o 6.35 dá. É incrível. Olha aí, ó. Está vendo? E aqui o pessoal estava mirando os primeiros. Todo mundo aqui, ó. Deu todo mundo para cá. Está vendo? Mas dei dois disparos. Está regulado agora. Na luneta não está quebrada. E agora? Está quebrada ou não está? Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Na minha opinião, não. Tá bom? A luneta está boa. Chegue por que deu tanta diferença no agrupamento com a Nitro Advance? Gente, pode ser. Pode ser que no momento do disparo a torre ela sofra alguma interferência. E naquele exato momento falta o agrupamento. Pode ser. Mas isso é uma distância longa. Eu regulei ela em cima da Nitro Advance a 20 metros. Foi perfeito. Foi isso aqui, ó. Entendeu? Foi isso aqui. Naquela distância deu aquela confusão que vocês viram no vídeo. Foi confuso. Aquilo foi muito confuso. Mas a luneta está quebrada? Não. É por isso que eu falo para a galera. Luneta para PCP é qualquer um. Às vezes até uma esculhambada dá certo. Porque na hora da vibração as torres não vão se mexer, né? O meio dela. Porque no meio da... Eu já mostrei para vocês como é que abre essas lunetas. Como é que conserta, né? Ela tem um tubo que tem duas molas. Tem a mola da vertical e da horizontal. Você empurra. Ela para um lado. É um tubo que vai para cima, vai para baixo. Vai para um lado, vai para o outro. A mola está aqui para empurrar para lá quando a torre puxar para lá, entendeu? É mais ou menos essa a função da mola. E a mola está aqui também para quando eu puxar para cima, ela vai para cima. Está aí, entendeu? E a mola serve de compensação para quando eu empurrar para baixo não ir demais. Para ter sempre três pontos, né? A luneta tem três pontos. Um, dois e a mola aqui. Três. Então são três pontos. Se a mola tiver um pouquinho para cá ou um pouquinho para cá, não vai dar. E isso, na hora que você atira com a luneta gás ram, spring, mola, a própria vibração, o próprio recuo, né? Que a gente chama recuo, mas não é vibração do gás ram, do mecanismo do gás ram ou da mola, vai dar essa diferença no momento do disparo. Então, gente, novamente, o pessoal fala muito em multi de absorção. Funciona, tá bom? Mas existe aquele problema. Se a luneta não for uma luneta tão resistente, vocês têm que ver as lunetas que aguentam em um choque, né? E tem proteção anti-choque. O cara diz, valei, ainda tem que ter isso. Mas a proteção anti-choque é justamente a proteção contra a vibração. Chag, como é que eu sei? Pergunte para o cabra. Você vê nas especificações, né? No xing-ling tinha, mas o xing-ling acabou, né? Então, pergunte, pergunte, tem vibro contra-choque? Aí o cara vai dizer, tem. Você dá a garantia, o cara vai dizer, eita, dou. Pronto, meu amigo. Mas também, quando chegar, você tem que testar e atirar o máximo que você puder. Pergunte quanto tempo é a garantia? 30 dias? É complicado a garantia de 30 dias. Eu consegui, eu pensei que eu ia dar 500 disparos com ela em um mês, eu não dei, cara. Mesmo eu vindo para cá e eu só botando o chumbo e tá, atirando, só quebrando, tá. Não dá, é bem demorado você dar 500 disparos. Por isso que a gente fala para a galera, que a galera diz assim, eita, 10 mil disparos, a mola fica fraca. Moço, 10 mil disparos. É disparo para caramba, beleza? Então, luneta. E se você não tiver uma PCP, como é que eu vou testar agora minha luneta, eu tenho que ter uma PCP? Não, é como eu falei para vocês, 20 metros para lá, você não pode considerar defeitos. 20 metros para cá, a gente tenta regular ela a 10 metros. Se ela não tá dando a 10 metros, cancela. Ela tá quebrada, pode ter certeza. Tá com problema, beleza? Aproveitando que a flecha tá aqui, cara. Ó, preste atenção. Bota a luneta humilde em cima da carabina dela, tanto que fica coisadinha, né? Preste atenção, vou fazer um vídeo com ela agora, mostrando o poder de destruição. Vou botar a camufladona, luneta grandona, né? O cara, você vai ouvir, dá terrível, né? Fica diferente, fica diferente, tá, beleza? Quem gostou do vídeo, sempre dando um like, beijão na bunda, até o próximo, é nóis!